Caralho, cuzão! Foi muito bom, gente! Vamos agora para onde? Tá, marquei. Não sei porque eu marquei aquilo ali, mas marquei, agora não sei do meio. Tem a Siofra, não fiz tudo na Siofra. Não fui em tudo ainda. Ah, isso aqui eu já fiz. Malefactor. Não fiz. Esse Malefactor eu já fiz, eu acho. Deixa eu ver se eu já fiz. Mas acho que eu já fiz isso aí. Como que é para trás se passa uma florestinha? Não é? Deixa eu até ver lá. Vamos lá ver, né? Mas acho que eu já fiz. Caralho, bom, mano! Agora eu estou com equipamento. Medload, 84. Tá bom, maluco. Eu acho que lá na árvore tem algum boss também. Lá na árvore tem coisa. Duas liga... Ai, eu acho que eu tô com... Eu acho que eu já fiz isso aqui. Vamos lá, cavaleiro! Só um. Vou morrer de medo desse bicho. Estou lembrando do Stingard ter feito, mano. Estou lembrando do Stingard ter feito, mano. Fiz sim. Fiz já. Beleza, eu fiz então. Caralho, eu vi, né? Que aqui é ponte. Forbidas lendo de noite. Vou aqui. Meter pra de noite e ir pra lá. Lá tem um cavaleiro negro naquela pontezinha lá. Não sei que tem. Não sei se esse maluco tem pra vender alguma coisa. E eu vou pegar um cavaleiro no Stingard ter feito. Não, não sei... É isso que eu tenho que dar um jeito, na verdade. Eu não tenho isso? Que aqui tem um cavaleiro, bem na entradinha do bagulho aqui. Não sei se é aqui ou se é mais pra frente. Bem na entradinha, de noite tem um cavaleiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Acho que é aqui, bem na ponte Bem na ponte Bem na ponte Não sei se é então, confusão, confusão Aqui tem uma coisa também que eu não sei ainda Vou fazer aqui a Vulcano Cave Que eu não fiz Um bicho forte Um bicho forte do caraca Tem três caminhos, é isso? Um bicho forte Um minuto 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 Caraca, eu fiquei no susto antes Escapei no susto Eu ia cair daquele lado e ia matar só dois, ia ter mais três atrás de mim Olha que eles são safados, né? Olha como eles são safados Eu posso estar aqui Não tem nada, só chupar um pabossa Estão ouvindo bicho ainda Vou ter que cair lá pra ver o que tem ali dentro da parte Vou ter que cair lá Aqui, acho que vai ser morto certo, tem que ser do outro lado Deu teste, né? Deu teste, né? Tipo É um Scoot! Ah, escudo, né? Coyle Shoot. Ah, é. Vipers Bite. Ela tem envenenamento. Ela venena o alvo. Não tem lugar para ir. Eu não sei como vai ser esse boss. O negócio parece ser grande. Eu não sei bem o que é. Vamos ver. Assim, vai embora. Esperada ali! Demi que me marcou! Cara, eu não esperava essa ma... Estapaço! Fatal! E o que eu tô esperando? Eu não esperava essa paz! Não tenho nenhum minuto aqui! Eu não esperava essa paz! Você já era prático! E aí 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 Acabar. Vamos lá. Vamos lá. O caralho da madness esse bagulhinho. O bagulho da loucura. 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 Vou pegar mais um nível, né, porque isso aí merece mais um nível, né, porra, força fudido pra jogar nesse jeito, e aí dou um cripto, monstro, porque monstro, porque monstro, o que eu fiz só, enfiei a espada na bunda do cara.